E pra fazer esse quadrinho guia da lavanderia, você vai precisar de uma tábua de madeira, ela tem que estar bem lixada e bem limpa, uma folha sulfite com a impressão da sua arte a laser e espelhada, cola branca, pincel, espátula de silicone, uma esponja e um secador. O primeiro passo é passar bem a cola em toda a madeira e também na folha sulfite do lado da arte impressa. Cole a folha na madeira com a arte virada para baixo e passe mais cola com a espátula. Atenção, passe bem a espátula até tirar todas as bolhas do papel. Passe o secador e depois aguarde mais 4 horas até secar completamente. Depois de aguardar o tempo de secagem, passe novamente o secador. E com um pote d'água, molhe seus dedos e vá esfregando com muito cuidado e paciência até retirar todo o papel sulfite. Uma dica é sempre esfregar na mesma direção. Não fique esfregando muito tempo no mesmo lugar porque pode sair a tinta. Depois de retirar essa primeira película, passe novamente o secador. Ele ficará esbranquiçado, mas vamos repetir o processo molhando o dedo na água e passando em toda a arte. Repita o processo até retirar a maior parte da película branca. Não se preocupe se você não conseguir tirar ela inteira porque depois de seca ela some. E deixe secar bem. Você pode usar o secador para acelerar esse processo. Depois de seco, você pode passar um verniz fosco ou mesmo uma cera de abelha.